Aonde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar será santo! Sabe por quê? Somos todos missionários! Esse é o ídolo Bateira, meu irmão! Joga pra cima! A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Esse é o I de Lobadeira, meu irmão A Lobadeira do Senhor A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga O preconceito rola de prancha No evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo Que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui E nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Ir de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o ir de louvadeira Vamos pregar o evangelho